Oi, eu sou Marina, do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junt, do canal Melhor Prato. E hoje a gente vai falar sobre o tema BLW. Você sabe o que é isso? A sigla é em inglês, mas traduzindo, fazendo uma tradução livre, seria alimentação guiada pelo bebê. Então nada mais é do que você dar autonomia para o seu filho desde a introdução alimentar. O que isso significa? Significa que ele vai comer da forma que ele consegue. Então no primeiro momento é com as mãos. Ele vai decidir como ele quer comer, o que ele vai comer. Então você vai colocar ali uma oferta para ele, ele vai decidir o que ele quer. E também a quantidade que ele quer comer. Então é tudo no tempo do bebê. E quais as vantagens que esse método traz? São várias e eu vou trazer algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é a experiência sensorial que a criança tem como um todo. Então quando ela está comendo sozinha, ela tem o tato, ela tem o olfato, ela tem o paladar e ela tem a visão. Muito diferente de quando ela recebe a comida de um adulto. Vai acontecer brincadeira? Vai. Não tem jeito. O BLW faz um pouquinho de sujeira e alguns podem encarar isso como o ônus do método. Mas a verdade é que a criança precisa disso e ela está se desenvolvendo à medida que ela está se alimentando também. Então Gil, mostra para a gente o BLW na prática. Vou mostrar na prática porque é muito legal esse método. Eu confesso que eu como mãe fiquei um pouco insegura, mas com essa explicação toda agora na introdução alimentar da minha Marina, eu vou fazer o BLW que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então vamos começar pela banana. Por favor, Má, como que a gente prepara essa banana para o seu bebê comer em segurança, o que é mais importante? Como é que a gente faz aqui, Má? Ó, a banana tem duas formas, né? Acho que o ideal começar é descascar até metade. E aí aqui você pode cortar só para tirar essas partes que podem atrapalhar. Assim? É, esse tipo de corte é legal porque a banana é um pouquinho escorregadia. Então aqui a criança tem onde segurar. Às vezes a minha filha faz assim, ó, eu dou isso aqui inteiro para ela e daí ela pega e põe essa parte na boca. Quero dar uma dica. Em relação à banana que eu aprendi assim bem na prática, então se eu puder precaver para não passarem a mesma coisa, ela é escorregadia. Então pode acontecer da criança apertar e ela voar. Eu acho legal quando for fazer o BLW, forrar o chão para que você possa devolver o alimento para a criança limpo, né? Assim, deixar limpinho. E é um perfeito, né, gente? Exato. Olha só, eu vou colocando aqui no meio os alimentos para depois a gente mostrar todos eles como eles ficam. Aproveitando os alimentos escorregadios, a gente vai falar da manga agora, né, Má? E aí vai cortar ela dessa maneira. Fazer os palitinhos de manga. E aí o palitinho fica bem mais fácil da criança poder segurar. Agora dúvida geral, como introduzir a uva? Como que a gente faz com a uva, Má? A uva tem alguns cortes. A única questão que a gente tem que pensar, para alimentação em geral, é que a gente não quer nada cilíndrico, para não engasgar. Então você pode fazer longitudinal em quatro. Então corta a uva em quatro e depois no meio. Ela fica assim, bem pequenininha, né? E agora falando de mais um alimento mole, muito suculento, delicioso, que todo mundo gosta. Famosa mexerica, pocã, bergamota, o que você conhece aí na sua cidade, essa famosa fruta cheia de gomo, deliciosa. Remove, aí ela fica esse barquinho, um sorriso. E dá para comer sozinha. E aí o bebê coloca na boca, segura do jeitinho que a Marina falou, que consegue segurar bem, e aí come. Agora nós vamos para os alimentos perigosos, e que temos que ter muita cautela na hora de oferecer. É, é ruim falar perigosos, mas eles exigem um pouquinho mais de cuidado. Cuidado. Vai, então alimentos mais cautelosos, digamos assim. Isso, isso porque eles têm a consistência dura, então pode favorecer o engasgo. Tipo a maçã. A maçã é dura, geralmente como é que você dá maçã para o seu filho? Não no método BLW. Você vai raspar com a colher, né? E no BLW, Má, como é que a gente faz? No BLW você pode cozinhar ela, e depois fazer o mesmo formato da manga, então compridinho, palitinho. Ou você pode tirar lascas. Agora, mais um alimento duro, eu quero saber da cenoura. Como é que a gente come isso aqui, gente? Faz como? Mesma coisa. Palitinho, certo? Então, corta o palitinho da cenoura, cozida, e não pode ser muito cozida. A gente também estava falando sobre isso. Se o alimento ficar muito cozido, a criança não vai ter aquela experiência de mastigar, sentir a textura, o que é muito importante para o BLW. E alguns deles se desfazem, né? Começa a esfarelar, como é o caso do brócolis. Hum, o brócolis. Se ele cozinha demais. E ó, ficam aqui esses palitinhos de cenoura. Então eu vou deixar aqui do lado. E o brócolis, Má, que você falou dele, então a gente só cozinha, cinco minutinhos, ou até ele ficar al dente. E ele tem que ser firme. Sem sal, sem tempero, sem nada. Eu adoro esse método, eu sempre acompanhei, mas eu confesso que eu tinha essa insegurança. Agora com a Marina, que tem quatro meses, a minha bebê, eu vou tentar esse método, porque eu sei e vejo com você que é sucesso. Um outro estímulo muito interessante é da coordenação motora. Ao mesmo tempo que a criança está comendo, ela está se desenvolvendo. Porque ela precisa usar primeiro o movimento, né, esse movimento mais grosso, vamos dizer, e depois a coordenação motora fina, que é o movimento de pinça e que ela vai ganhar ao longo do tempo. Então pra ela, começa sendo um verdadeiro desafio. E depois ela vai aprendendo e a gente consegue até ver algumas diferenças entre a coordenação motora de uma criança que fez a introdução pelo BLW e outra que recebe a comida. Claro que depois isso vai se igualar, nenhum adulto vai levar essa diferença pra vida. Mas é bonitinho observar como eles desenvolvem ao longo do tempo. E a outra questão que é muito importante é a autorregulação de saciedade. A gente não vem com esse senso totalmente desenvolvido, então a criança não tem isso no começo. E à medida que ela vai comendo, ela vai decidindo quanto comer, e até o fato dela comer mais devagar, isso garante pra ela um senso muito mais apurado do que uma criança que recebe a alimentação. E isso é muito, muito benéfico pensando em saúde, pensando na questão de obesidade que nós estamos vivendo hoje. Estimular essa autorregulação da criança é maravilhoso. Bom, agora já deu pra conhecer bastante do BLW e eu gostaria de frisar que não existe método certo ou errado. O que importa é o que funciona na sua casa, o que deixa todo mundo confortável e seguro. Exatamente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal dos Mães Atuais, do Melhor Trato. E ó, fique ligado que o próximo vídeo a gente vai falar sobre sopinhas e como armazenar elas. Então é isso aí, eu te vejo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.